olá pessoal hoje nós estamos aqui invadindo a roça do pai do meu genro o pai do câmera ele trabalha na cidade e hoje vem visitar a casa dos pais já foi na casa do pai dele agora vem visitar o roçado nós vamos olhar como é que está o milho isso aqui é o milho do pai do câmera vamos olhar como é que está para ver se tem milho maduro para não assar olha gente a beleza aqui ó olha maduro maduro olha para aqui olha que coisa linda sou apaixonado por isso olha lá vem olhar se achava e tem mesmo milho maduro então agora nós vamos olhar aqui se tem um não acha mais que é para não assar olha gente eu aprendi uma coisa na roça do meu avô quando esse cabelinho está preto assim queimado olha e essa parte aqui molinha olha bem molinha olha quando ela está verde isso aqui é bem duro porque o cabelo está ainda muito cheio o cabelo está estufando aqui ainda aí quando ela está molinha assim olha pode quebrar que está maduro olha está bem molinha a ponta da espiga aí você pode quebrar olha e ele ainda me ensinava uma coisa quando a gente quebrava o milho o milho quebrava a espiga e virava o pé porque se aparecesse milho na roça quebrado sem virar o pé é porque foi ladrão porque o ladrão vem avechado não vai virar o pé aí então nós quebrava o milho e virava o pé porque se o ladrão viesse e não virasse o pé nós já sabia que ele estava roubando o milho aí ele ensinava isso para nós também mas aqui não tem ladrão de milho não precisa virar o pé e hoje em dia ninguém exporta muito com roça de milho mais não vamos andando por ali olha que linda aí gente olha a roça de milho linda aí ó brilhando no sol verde terra molhada esse milho aqui gente já está todo o lucro mesmo que não chova mais aqui o lucro do do pai do câmera já está todo o lucro isso aqui o milho das galinhas dele o milho de fazer o farelo para as vacas dele já está tudo certo aqui graças a Deus gente olha ele já lucrou aqui ó que bonito aí ó bastante milho aí ó os animais dele para ele comer maduro para criar galinha para dar porco para dar o cavalo para dar o burro para dar o jumento para ovelha para bode todos os animais gostam de milho não tem a gente aí a gente come o xerém faz o bolo o cuscuz a pipoca isso é uma riqueza muito grande gente olha ali ó isso aqui nós não bota estrum isso nós não bota adubo e as terras nordestinas é assim ó nós planta limpa ou passa veneno e colhe essa beleza de milho aí ó vamos andar para nós quebrar mais que eu só quebrei três espiguinhas vamos e a família do nordestino diferenciado é grande viu fazer uma pulmonha do dois lados é grande fazer uma pulmonha tu vai querer fazer uma pulmonha é sacou ele vamos baixar a mão aqui olha o trigo ó tem que andar com muito cuidado nessa planta aqui gente ó olha aqui ó isso aqui se bater na gente coça, coça, coça viu estou pegando assim porque minha mão é grossa mas pegar com a mãozinha fina assim você já dá um um choque de uma vez assim que se queima Cecilio quer de mim mais eu aí que você entende de roça mais que eu pode eu quebrar verde oxi e vamos quebrando ô Nathan ui então então você percebe que esse lindo ele não criou muito espigão grande no ano passado ele não criou foi? no ano passado era cada um espigão era foi por causa que passou um tempo sem a nascer é não isso é para o ano e é né tem ano que o rio é assim mesmo tem ano que bota uma espigona tem ano que não bota não tá gente que não tem nenhum espigona é rapaz você até quebra meu filho mas tá nada o meu conhecimento todo mic o cabelo ficou marrom tá uma dor é toda vez que eu quebrei deu certo ai agora tem um trigo aqui pra passar o trigo vai aqui vixi nossa puta passa passa vê morre acaba de ver se de chote tá ralassado Eu gosto de quebrar milho, gente. Olha aí o trigo. Eu gosto de quebrar milho e sair em cima dos pés de melancia, viu? Quando tem uns pés de melancia. Olha o trigo. Eita, tirou um fim da mão. Mas aqui não tem quase não. É pequena as espigas, hein? É. Esse é por antes. É assim. Eu vou abrir uma, né? Uhum. Eu vou abrir uma com o dedo, meu. Eu tô quebrando. Eu vou tá quebrando o dedo. Não, tá boa. Isso aqui vai tá boa, certeza. Não, tá não. Esse cabelo tem queimar. Eu não achei que fugou, meu irmão. Tá bom. É? Tá bom, mais. Aqui, ó. Aqui tem umas boas feitas. Tamarada. Joga um baro de cima. Tá bratecido, ó. Joga um baro de cima lá dentro. Tá bom. Vendo. Tô até malto, né? Tá boi de feita. Tem nem. Tá caindo, então. Olha. Aqui eu vou deixar também. Aqui tá bom. Essas aí tão boas. que coisa terra boa eu tenho feijão carinho pela minha experiência elas não estão maduras não olha gente pela minha experiência essas melancilas não estão maduras essa aqui nós chamamos de anel ele está verde para ela estar madura essa aqui está seco ele tem que estar com a cor preta aí pela minha experiência está todas duas verdes ainda eu aprendi assim isso é lindo demais olha que lindo aí aqui é a planta do pé de melancia para você que nunca viu é uma raminha para o chão e aqui essas benças vai dar aquela mesma qualidade que o teu pai arrumou Cecília você já junta o cimento essa melancia para o homem para não plantar muito é muito boa essa melancia me deu sim me deu sim esse que men me deu sim desse que nem me aliás não tem mais nesse frigor aqui me Olha que perinha bonita Olha gente, nós trabalhamos na roça Dentro dessas roças de milho Aí a gente está longe de casa E está trabalhando no milho Aí tem essas pedras aqui Essas pedras bonitas Aí a gente vai far um fogo Aí far um café E assa milho em cima das pedras E vai comendo É uma delícia e uma beleza E ainda mais bom para a saúde Dentro da roça de milho Aí assa umas espigas de milho E come em cima dessas pedras Todo roçado que tem umas pedras A gente já de logo Aqui é o canto de assar o milho Aí de dentro da roça As lenhas Faz um fogo de lenha E assa milho Uma penha, uma beleza E aí E aí Obrigado.